Música Eu optei pela Palini que o preço estava melhor e pelo pessoal que veio aqui da Palini, o Carlos, o Tomás, eu senti a segurança em relação a para a montagem do maquinário, a compra do maquinário deles. A garantia de entrega, de preço e pós-venda também, pós-instalação. Música Eu senti bastante segurança em fazer negócio com eles e realmente o armazém está pronto e eles estão dando uma assistência de pós-venda. O atendimento deles procura atender a gente, tem o pessoal lá que atende, tem telefone direto, tem, vem, às vezes até no mesmo dia quando é algum problema mais, mais sério de parar a linha de produção, eles mandam uma pessoa aqui imediatamente. Música É Indico sim, Indico é uma empresa que eu acho que na parte agrícola e de maquinários, de rebeneciamento de café, as máquinas estão funcionando bem, as vencimentos funcionam muito bem, o cavador de pedra, os elevadores, então eu indico porque eles estão bastante competitivos no mercado. Música 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 Música